O retorno financeiro acontece somente de ano em ano no processo de recria engorda? Não, depende do seu sistema produtivo, depende do tamanho do seu ciclo e da sua escala, da quantidade de lotes que você tem. A minha recorrência acontece em média a cada 30 dias, no máximo 40 dias. Então todos os meses tem compra de animais, compra de insumos e consequentemente venda de animais. Extremamente importante que você busque por recorrência de faturamento, ou seja, por vendas mais frequentes. Muitos produtores olham apenas para o volume de gado. Enchem a boca para dizer, eu tenho tantas cabeças. Mas quantidade de gado é estoque, volume de animais é estoque. E é extremamente importante que esse estoque gire. Então o conselho que eu dou para todo mundo que está na atividade, busque recorrência de faturamento. Tem muitos produtores acomodados com vendas a cada 24 meses. Dois anos, dois anos sustentando um negócio, colocando dinheiro, torrando caixa da fazenda sem entrada. Um negócio não é constituído sem vendas. Não existe negócio sem vendas, sem entrada de dinheiro. Então esqueça um pouco o conceito de volume de gado e foque em recorrência. Extremamente importante. Por isso não. Depende de inúmeros fatores. Você consegue ter receita quinzenal, se você quiser, ou trimestral. Depende muito. da organização. Extremamente importante que você entenda o fundamento do negócio. Alimentar a ponta. Ou seja, compras frequentes.